E aí meus amigos, estamos aqui novamente para falar mais uma obra feita aí. Nós postamos uma maquininha de cortar barul, de partir o barul, feita com foice e bengala de moto. E aí nós temos um inscrito lá no Recife, amigo nosso, amigo Jairus, visualizou o vídeo e falou rapaz, eu vou fazer uma maquininha dessa aí. E aí ele entrou em contato conosco, passamos algumas dicas e tal, mas aí ele pegou e fez um mistério, a máquina dele ficou melhor do que a nossa. E ele pegou, colocou, aperfeiçoou ela, colocou um compartimento para colocar a ferramenta, adaptou uma banquetinha para sentar, para cortar o barul, que ficou excelente a maquininha que ele fez. E nós vamos postar ela aí para vocês verem a melhoria que ele fez aí. E desde já quero agradecer vocês, muito obrigado por estar visualizando nossos vídeos aí. Falou, Jairusão. Obrigado, seu serviço ficou excelente, viu? Então vamos jogar aí na rede aí. Irmão Hugo e Renato, família 4 de Torres, aqui praticamente concluído, meu querido, a máquina de cortar barulho. Aqui baseado na máquina de vocês aí. E eu queria mostrar para vocês uma adaptação que eu fiz, meu querido. Fiz um banquinho adaptado à máquina. E veio na cabeça essa ideia, eu queria que depois você fizesse isso também aí, e postasse no grupo aí, ou postasse no YouTube. Eu fiz esse banquinho adaptado. Para você não ter que botar na cadeira, já faz um banquinho adaptado, já é parafusado ele, não é soldado. É só você desparafusar ali. Bola, a máquina de cortar barulho adaptada, com banquinho. E como você pode ver, ela é parafusada. Você tira o parafuso aqui embaixo, embaixo, e soltar o banquinho separado. Ok? Obrigado por tudo aí, meu querido. E depois, se você puder fazer uma adaptação dessa aí, para apostar no grupo, cachorro de bola. Valeu, meu querido. Obrigado por tudo, Renato.